Então vamos lá, Gia, vamos pedir pro povo tirar as ovelhas da sala, isso, que vai começar um WolfCast Night, muito boa noite pra vocês que estão aí com a gente mais uma sexta-feira, aliás, Gia, você tá se tornando uma figura marcada aqui, né? É, eu tô, né, fazendo um hat-trick hoje. Ah, é? É. Ah, que maravilha, hein? Maravilha, coisa linda. Seja muito bem-vindo e seja você bem-vindo, aí já deixa aquele dedinho no like que depois esquece e aí fica, ah, putz, garofa, gostei tanto da live do Fabiano, mas porra, aí não deu like, então não adianta, aí eu não consigo trazer os caras, porque esses caras é o seguinte, eu tenho que ir lá e falar pro cara, velho, a gente tem tantos likes, a gente tem tanta audiência, nosso canal tem esse tamanho todo, vem por favor, entendeu? Aí tem que trazer, tem que tirar o cara dos Estados Unidos, vou contar pros outros caras que vem dos Estados Unidos sobre o nosso podcast, imagina? É. Caramba, não é mentira, mas tudo bem. Eu vou dar, vou dar um boa noite, boa tarde na verdade, lembrando que nossos podcasts são gravados, mas eu estarei aí no chat olhando o que você está escrevendo, tá bom? É, muito boa tarde, boa noite pra você, Fabiana. Fala, Garufo, prazer estar aqui, obrigado aí pelo convite e saudades aí da turma. Seja bem-vindo ao Brasil, né? Sim. Quanto tempo fora do Brasil? Cinco anos que eu não visitava a terrinha, Jorge. Cinco anos, mas o Mickey você conhece bem? Bastante, visito com uma certa frequência. Tem desconto nos, agora, quem mora na Flórida tem desconto, né? Tem desconto. Os amigos também? Olha, depende das promoções, o Seward tem, os amigos. Ah, tá, porque eu fui ver, meus filhos querem ir pra Disney, né? Aí eu falei assim, tá, eu vou gastar um x, meu cara, custa um dia num parque desse maluco, tipo, está 100 dólares por pessoa, não tá? É, por dia. Por pessoa. Nossa Senhora. Então, tipo, uma famíliazinha de 4, 400 dólares por dia, você vai no Epcot, no Magic Kingdom, é a mesma entrada ou não? Não, tá. Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom é também a mesma entrada ou não? Não. Não, tá pra mim, não. Então, Epcot, Magic Kingdom, Animal Kingdom, Busch Gardens, que eu amo, Seward, MGM, Universal também separado? É. Ave Maria, já não quero mais. Disney é 110, Universal é um pouco mais barato, uns 89, 100, e o Seward é bem mais baratinho, uns 50, hein? Beto Carreira... Ah, filha, Beto Carreira é maravilhoso, é quase igual a Disney. Vai ter que ir pro Beto Carreira, Hopi Hari. Hopi Hari. Faz uma tour, né, garoto? Vou fazer uma tour. E você... Bom, eu gosto muito, o Fabiano mora em Orlando, eu gosto muito de Orlando, estive muito lá, o Orlando tem um hotel ali na avenida, qual que era aquela avenida principal? International Drive. Que tem aquela casa torta. International Drive. Exato, e lá tem, eu ficava naquele, acho que é Hyatt, ou Marriott, que tem ali na frente do centro de convenções, eu ia muito naquele centro de convenções, fui vários anos. Lá, inclusive, tem um restaurante que tem uma das melhores carnes que eu já comi na vida. O Charles. O Charles. Mano do céu, o que que é aquilo, velho? Orlando é muito legal, é uma cidade muito legal, mil vezes melhor que Miami, mil e duzentas vezes melhor que Miami. Miami eu acho que é legal se você vai, sei lá, pra ser naquela área mais cultural, cubana... Eu diria que uma hora de Miami, ali em Sunny Island, ou Fort Lauderdale, andar de barco, tirar um lazer assim nesse sentido. Miami é rush, é cidade grande, então é igual a loucura aqui de São Paulo. Orlando é muito gostoso, cara. Por que Orlando? Por vários motivos, né? A gente chegou pro Fort Lauderdale e Orlando é a cidade médica, minha esposa é médica, tá fazendo medicina lá, renovando a parte de medicina e grande expansão nesse campo, então já partiu daí Orlando. Também a parte de custo de vida, clima, enfim, atrações, comunidade brasileira, muitas coisas ali relevantes. Por não ter, ali não tá, ali qual a distância do mar? É grande, né? Eu estou a 45 milhas do Atlântico, né, de Cocoa Beach e 70 e 80 milhas do Golfo do México. Então você não tem aquele bafo do mar nos dias quentes, é mais cedo? Em julho tem. Em julho tem? É pesado, 40, 45 graus ali. Um barro, um úmido. É, um úmido. Em julho é tenebroso. É, eu sei que quando eu ia no verão, eu fui pros Estados Unidos muitas vezes e tal, quando eu ia no verão, eu ia a Miami a trabalho, você, não tem isso no Brasil, tá? Pelo menos em São Paulo não, talvez no Rio tenha nos dias de 40 graus, você tá num... É que o Rio também não é tudo tão climatizado, nos Estados Unidos é tudo muito climatizado. Então sempre em qualquer loja, abriu a porta, você tá num ambiente que tá 23 graus. E aí você tá de óculos, quem usa óculos, você sai o bafo, úmido, o óculos tá frio, o óculos faz assim, ó, vum. Você sai do carro, o óculos faz vum. Tô louco. Fica totalmente embaçado como se fosse um vidro de um carro. Na hora. Fica na hora. É bizarro. Eu só vi isso muito... Eu vi isso em Miami. No Texas também isso acontecia bastante. Deve acontecer lá também. Lá é quente. Lá é quente, né? Tem jacaré? Ah, tem. Você já viu? Não, eu já vi urso. Você já viu urso? Urso. Perto da sua casa? Sim, perto da casa, no bairro. E é um tipo de urso amigável ou não existe urso amigável? Você vai te mostrar o vídeo, você vai ver aí. Que nome? Cacete, cara. Você mora num... Quando você vê um urso assim, como que é? Você vê o urso ali, você chama alguma autoridade, você fica de boa, ele lá e eu cara. Chama, chama a polícia e eles se viram com o bichinho ali pra tentar... Não era pra ele estar ali, então? Não era. Eu moro perto... Assim, a área afastada de downtown, né? Do centro, é uma área bem arborizada, lá tem um projeto paisagístico, então você tá ali perto de uma vida selvagem. E não... É um bairro aberto, não é um gay. Bairro aberto. É isso. É um bairro aberto. Você vem de que área de profissão? Olha, a vida inteira, fui empresário durante muitos anos e a minha formação é piloto de avião, então eu voei durante quatro anos quando era moleque, dos 18 aos 22, depois fui trabalhar com a minha família e dos 22 até, vamos falar, uns sete anos atrás, antes de eu entrar pro mercado, me ido de empresário, nunca tive carteira assinada. Ele falou que era piloto, é engraçado, porque eu não fui piloto porque eu não tenho uma perna, tá? Porque, só pra explicar pro pessoal, o avião, ele tem o leme, que é o... Eu vou explicar de jeito que for fácil. É o rabo que vira assim pro avião fazer esse jogo aqui. Então, o avião tem os ailerons, que fazem o bank, e ele tem o leme, que faz isso. Então, quando você faz a curva, você tem que fazer com os dois pra ele, né? E onde tá o leme, que é o pedal, eu consigo mexer no leme, só que eu não consigo frear. Porque o freio dos aviões, especialmente os maiores, é um freio que você tem que ter a ponta do pé fazendo esse movimento. Então, eu já imaginei, vou pousar um Boeing, o avião vai fazer uma curva na pista, só que eu vou conseguir frear com um lado. Então, eu fiz por muitos anos, e foi uma coincidência que eu só descobri do Fabiano e ele de mim depois, por muitos anos eu fiz simulação. É que as pessoas acham que é jogo, quando alguém fala, você tá jogando, eu vou mandar pra puta que pariu. Porque aquilo ali é sério pra cacete, aquilo ali é sério. Eu era piloto na Ival, eu já tinha a classificação quase a última estrela, já tinha feito vários exames, você tem que fazer prova aí o caramba, porque é um ambiente que muitos pilotos reais estão lá dentro, porque tem um ambiente de simulação. muito legal. E os procedimentos que você faz, tanto como piloto, quanto como controlador, são procedimentos reais. E você foi um moderador lá, né? Fui chefe de divisão, BR DIR, eu fui. Você foi BR DIR? É. Que é o picoso da rede brasileira. É, o cargo maior. É o cargo maior. Por quanto tempo? Ah, durante seis, sete anos. Depois que eu larguei a aviação, que eu fui pra Ival. E ficou lá. Fui instrutor lá, tudo. Fui instrutor de simulador. Você conheceu o Dornelis? Sim, meu amigo. É mesmo? Eu não conheço aquele pessoal. Dornelis, Del Monte, todos ali. Você ainda simula ou não? Não, faz tempo que não. Voltei uns dias, mas depois não... Eu também fiz isso. Voltei uns dias, mas é assim, o que acontece? Quem é... Quem gosta de aviação é um entusiasta e vai utilizar um flight simulator, por exemplo. Eu não consigo pegar um avião e não fazer cold start. E não fazer todo o check. E não fazer plano de voo. Bem realista. Só que é o seguinte, para eu fazer um voo daqui para o Rio, do começo, o voo em si é 40 minutos, mas eu fico 3 horas. É, a preparação demora. Porque toda a preparação do voo, preparar plano de voo, eu falo, mano, eu só queria fazer uma pontezinha, mas eu não vou fazer com o avião na pista ligado com nenhum jogo. Eu vou fazer todo o procedimento. E o pessoal não... Muita gente não sabe, mas quem está simulando faz o papel do piloto e do copiloto ao mesmo tempo. Acaba sendo muito mais intensivo o que você está fazendo. Então, eu também parei pela mesma razão que a sua. Bem complexo. Mas um dia, com o tempo, a gente podia ir na AIDAPA, a gente podia ir em algum lugar fazer um... Na Delta. Na Delta. Um 737, eu dei a instrução de 737 de simulador. Nunca voei um 737, mas eu dei a instrução de 737 de simulador. Eu gostava muito e é interessante isso, porque exige um tanto de... É uma área muito complexa, né? Sim, sim. Você era PP ou você chegou a ser IPC? Não, fui INVA, fui instrutor. Na real? Sim, na real. Você foi instrutor? Fui instrutor. Tirei o brevê com 18, 19 tirei o INVA e dei a instrução. Puxei faixa na praia. Você puxou faixa na praia? Meio que sem querer, mas foi. Mas assim, puxar faixa... Aqueles aviões, eles estão bem cuidadinhos? Não, não está nada. Não, né? Aquilo é tipo um trator mal cuidado de uma fazenda velha. É, uma bombinha relógio. Mas está em cima do mar, né? É, mas a gente tinha 19 anos. Hoje eu estou com 43 e você acha que tudo é festa. Até de pipa você quer voar, né? Mas esses caras que puxam faixa na praia, eles estão preparados. Se der merda, ele pousa no mar, eu acho um campo e acabou-se, né? É, é. E você depois empreendeu, então? Teve negócio? Sim, 22 anos. Larguei a aviação, ganhava muito pouquinho, né? Não compensava. E eu fui trabalhar com a família. Sempre família de comerciantes. Então, mexer com um pouco de gasolina. Minha família vende padaria. Então, sempre na área de comércio. Sempre um trader. Oi? Sempre um trader. É, sempre tradando, de certa forma. E você ficou até que idade nisso? Até 37, 38. Comecei agora? 43. 43. É, comecei com 37 no mercado financeiro. Então, foram 15 aninhos aí de empreendedorismo. Sim, foi. Você ficou um tempão nessa área. Como é que você conhece? Assim, como é que foi a tua... Como é que foi a tua... Como é que foi o teu contato com o mercado? Você já tinha antes? Não. Você veio do NAR? Como é que isso aconteceu? É, fui fazendo... Eu trabalhava com transportadora de cargas perigosas. Tinha alguns caminhões e fechando um câmbio para um motorista, com vídeo de despesa, etc. Veio na página ali a propaganda de abre a conta numa corretora e tal. Igual nas corretoras que tem ali no Investing, por exemplo. E aí aquilo me chamou atenção. Olhei, abri uma conta. Coloquei 400 dólares. Perdi tudo em uma semana. E continuei, fui fomentando. E aí vi que tinha que estudar. E aquilo começou a me chamar atenção. Porque quando você tem empresa, você acaba sendo o dono da empresa resolvendo sempre ocorrências. Enfim, uma coisa desgastante. E eu vislumbrei no mercado financeiro. Eu pensei, bom, aqui eu não preciso de fornecedor, de estoque, de vender nada para ninguém. Vou tocar meu barco sozinho aqui. É que eu vou fazer a minha vida. Porque eu sou um cara bem sucedido no que eu faço. Eu vou me virar aqui também. Puta, isso é um trap. Isso é um trap, Bino. Bino, it's a trap. Todo mundo que é bem sucedido em algo e vai para a bolsa acredita que vai levar aquele sucesso instantaneamente. Que é um mirror que você espelha e pronto. Não, e aí, depois, logo em seguida, eu comecei a ganhar. Fiz um cursinho de análise técnica, etc. Eu vou fechar meu negócio. Isso aqui é uma mapa da mina. Você ganha 5 mil num dia, 10 mil num dia, não fazendo nada. E eu comecei com dinheiro bom, assim. Não comecei com pouco, não. E aí eu fechei minhas empresas em menos de seis meses de mercado. Aí não tinha mais volta. E aí? Bom. Isso no Brasil? No Brasil ainda. No mercado financeiro, eu tenho dois anos de Brasil e cinco anos de América. E quando você foi introduzido no mercado, nessa época que você estava conhecendo, você foi introduzido em qual produto financeiro? Moedas, forex e dólar. Já por conta dessa... Porque eu fechava... De fechar a câmbio. Exato. Foi uma correlação com aquilo que você já fazia na sua vida fora do mercado. Exato. E eu conhecia muitas pessoas de corretora. Então... Você já começou a me cooperar em dólar do dia 1, né? Sim. B3 mesmo você não cooperou? Não, não. Operei B3 também, porque conhecia... Comecei a fazer muitos cursos. E nos cursos é que eu fui saber o que era BMF Bovespa. Na época não era B3 ainda. Mas eu comecei pelo Forex, depois BMF Bovespa. E aí voltei para o mercado europeu em ações. E depois ações americanas. Você... Você... Interessante, cara. Porra, você... A gente... Eu conheci o Fabiano pessoalmente a primeira vez em 2017. Foi na Trader Experience. A Fabiano era... Foi membro do SST. E é membro até... Todo mundo nunca é ex. É membro do SST. Até vocês, haters, que não gostam de mim, que agora transformei isso em um negócio e não é mais a casa do B2. São até hoje. E eu... Realmente, eu não lembro bem daquela noite. Eu não lembro como é que eu cheguei em casa. Eu não lembro bem direito. Eu lembro de... É engraçado, porque são só flashes do Eu To Ele. Assim, pequenos flashes. Mas eu lembro que a gente estava sentado naquela bancada lá fora. Lá fora tinha um balcão. Não tinha? Sim, sim, sim. E a gente ficou bebendo e falando ali horas. A noite toda. E você... Qual era... Naquele momento, você estava prestes a ir para os Estados Unidos? Eu estava com vontade. Mas ainda a coragem e a condição ainda estava... Não tinha a coragem de ir, a condição financeira ainda não tinha. Você já estava sem os seus negócios naquele momento? Já. Uns três, quatro anos sem negócio já. E você... Porque eu fechei meus negócios de 2014 para 2015. Ali foi 2017. E você... O que você fez, então, naquele momento ali? Eu já estava operando, né? Muito tempo. Quando eu comecei no mercado, eu comecei diretamente no Swing Trade. E eu, assim... Acho que não sei se dei sorte ou não, porque eu peguei um pouco de bull, mas eu entrei no bear market brasileiro, né? Com Dilma, etc. E eu lembro que eu fui estudar fundamentos na época e tinha duas ações que você podia comprar. Era Grandene e Itaú. Todas as outras ações brasileiras não dava entrada fundamentalista, né? E aí foi o que eu fui aprender também, análise técnica. Então, desde essa época, eu estava tendo até uma rentabilidade boa durante oito meses, só Swing Trade, não fazia Day Trade. E aí veio o Brexit. Lembra do Brexit? Uh! Pois é, eu tomei uma porrada no Brexit, assim, de adulto mesmo. Estava aqui ainda no Brasil. Estava aqui em 2016. E aí, assim, valores nominais foi uma perda de 48 mil reais na virada do mercado. Porque eu tinha posições em ações e tinha posições alavancadas. Estava comprado no dólar e... Comprado no índice, dividindo em dólar. Você está falando de posições alavancadas, às vezes, muito perto do intra, onde uma situação macro te arrebenta. E era, assim, era Swing. E você já fazia análise fundamentalista e técnica para entrar ou não? Não, aí eu só estava operando só técnico. Era um Swing, mas você estava bem alavancado. Não era bem alavancado. Estava até um pouco. Tanto que o Drawndown foi, assim, de uns 15% na conta. Mas era uma conta alta, né? Para você perder 48 mil na virada. O capital que você já estava operando já era uma grana. Era o capital do teu negócio trader. Do teu capital profissional. Já era um capital. Já girava ali 400, 500 mil em Swing, que era dinheiro que eu trouxe das economias, da firma, etc. E ali perdi 48 mil. E aí eu pensei. Pô, estou indo bem. Estou ganhando bem. Fazia ali 3% a 8% um mês pelo outro e tal. Tinha luz negativa, evidente, mas tinha uma rentabilidade boa. Tinha uma rentabilidade média legal. Tinha, tinha. Porque operava ações e operava dólar e índice. Mas o dólar e índice que eu operava não era day trade ali. Era só swing. Carregava os contratinhos para vários dias, né? Bom, tomei essa porrada e pensei. Poxa, estou indo bem aqui, gráfico, né? Só diminuir o time frame para o M5. E vamos que vamos. Vamos acelerar, né? Pau na máquina. E aí foi o que fez. E aí os 48 virou menos 350. Nossa, cara. Pois é. De um capital ali de 500 mil. É, quase 500 mil. Nossa senhora. E aí eu falei, puxa vida, e agora, né? Mas isso foi assim, não foi rápido. Não perdi 350 mil uma semana. Você foi sangrando. Foi sangrando devagarzinho, porque eu tinha juízo, né? Mas foram assim, 18 meses perdendo dinheiro constantemente. Mês a mês. Ganhava um mês e perdia dois. Fazendo o que você fazia no swing que estava certo? Exato. Exato. Com o mesmo risco. Setupzinho básico. Aprendi o setup, vai lá, faz o setup. Inclusive o risco ali em percentual, você estava ajustado, mas mesmo assim. Não ia. Perdi a volatilidade e matava, né? Tomava muito stop. Então, e aí, violinado e voltava. Porque no swing trade, ela te permite você aceitar mais vol do que no day trade. A volatilidade fica mais próxima a uma média, né? No swing trade do que no day trade. Esses desvios de volatilidade. E eu acho que mais que isso, quando você olha um gráfico e você fala a mínima da semana, a mínima de um candle mensal ou de um candle semanal, tem um significado muito mais amplo para o público geral do que a mínima do último candle de um minuto. Sim. É um outro jogo, né? É um outro jogo. É um game totalmente diferente. Aí eu percebi que para... Eu falei, pô, mas o que está de errado? Porque se eu fazia isso e ganhava dinheiro, eu tenho que ganhar agora também. É tudo gráfico, é tudo candle, pô. Enfim, não dava. E aí, eu conheci a galera da corretora, né? Da época dos câmbios. E pegando uma certa admiração, aí já tentando me aproximar, pegar amizade. Queria ver o que eles olhavam, o que eles viam. E eu percebi que tudo... Eu fiz muito curso. Muito. Gastam 100 pau de curso. 100, né? Tinha meio milhão, porque não podia gastar 100 pau de curso. Enfim, e eu percebi que as coisas que eles enxergavam, o que eles viam, era muito além. Não que ele não olhava gráfico, né? Não existisse. Ah, não olho. Só que os caras olham tudo. E a gente só olhava candle. Eles olham muitas coisas, né? Então, eles olham o macro, olham todos os indicadores econômicos do dia. Se vai estar alinhado, se a expectativa é boa, se é ruim. Constrói uma trading idea que é mais ampla do que o padrão do candle. Gotcha. Então, eles constroem toda uma expectativa de cenário no dia, igual você falou, limitado a uma certa volatilidade na intraday, né? E aí, outra coisa que favorece o volume, 8 mil contratos, 5 mil contratos, você não dá uma boletada de mil contratos, pelo menos naquela época não, né? Acho que hoje menos ainda, deve ter menos liquidez do que antes com o dólar tão caro, né? É, provavelmente. A última vez que eu tradei, o dólar estava 3 e pouco. É, mas aquela falta de liquidez à tarde que tinha do dólar, hoje já não acontece mais. Entendi. Porque dava meio dia, o dólar morria, né? Ficava ali um tique para cima e um para baixo, hoje não. Hoje ele continua, vai até o fim do game. Então, quando você opera mais contratos, você tem que construir uma posição. Então, se vem em contra, você vai adicionando, adicionando. Dê um aliviado a favor, você descarrega a posição e vai trabalhando. Eu percebi que eles trabalham no mercado. Olha muito o macro, o macro é o que manda. Se o gráfico descer e o macro falar que é para cima, ou ele não faz nada, ou ele começa a comprar queda. Literalmente. Ele vai no macro, cara. Incrível. Então, eu percebi que o que eles olhavam eram outras coisas. Eu falei, pô, eu não sei nada, cara. Eu já tinha estudado tanto. Eu não sei nada. Então, aí eu vi que tinha que estudar outras coisas. Eu percebi também que a tela, o jeito de montar a tela, não era só um gráfico de 5 ou um triple screen. Os caras olhavam liquidez para saber se podia boletar, até onde poderia boletar, né? O tamanho do lote das contraspartes, quem que estava boletando, até onde o apetite de uma certa corretora. E não é uma questão de se tapizar, inclusive, indicadores, por exemplo. O pessoal tem o costume de, quem é mais novato, de se tapizar o indicador econômico. Ah, o payroll é isso, o FONC é aquilo. Em 2020, o pior, o indicador de maior volatilidade era a taxa de seguro-desemprego nos Estados Unidos de quinta-feira. É, recentemente. É, agora. O seguro-desemprego depois da pandemia era o pior, cara. O payroll não chegava perto do seguro-desemprego. O velho vinha lá. O bicho, cara. Então, é que eu falo muito disso na sala, porque você tem que ter um raciocínio lógico do que é. Você tem que... Tem que ir na frente. Você tem que pensar o que isso significa. Mas isso tem relevância para o mercado hoje? Não tem, não. E a magnitude da quebra da expectativa também, né? Porque ali, ok, você observa no Investing, que é a plataforma que a maioria das pessoas aí do varejo observam e vai estar um valor X de consensual ali. Só que quando tem a quebra de uma expectativa ou até vem dentro da expectativa, o tato da reação do mercado é experiência e também entender até onde é uma quebra de expectativa e até onde não. Destuou, mas ainda dentro do esperado. É que precisa contar uma história, né? Não vai longe. Vamos falar do payroll. O payroll até uns anos atrás, vindo negativo, a expectativa é de dar uma porrada para abaixo, nem que depois ele volta na distorção. Agora, recentemente, de dois anos para cá, o payroll ruim é bom e o payroll bom é ruim. Por quê? Se o payroll vier abaixo do esperado, tem incentivos do Fed. Então, o mercado sobe com o payroll ruim. Se tem um payroll muito forte, o mercado vai cair. Vai dar um tightening e o mercado... Vai dar um tightening. Então, você vê que tem que saber interpretar. É um monte de coisas. Não é um setup. Tanto que tinha gente que setupizava essas coisas, parava de funcionar. Como o cara não percebia que aquilo não era só aquilo, o cara ia devolvendo tudo até zerar ou perder tudo. E eu passei por todos os mundos. Passei por um mundo de robô, por um mundo de estratégia. E percebi que as melhores estratégias, principalmente para a day trade, ela está onde você analisa a microestrutura de mercado. Até hoje, no swing, eu utilizo microestrutura. Eu utilizo o VIX, eu utilizo o Puts Call Ratio, eu utilizo o fluxo de opções para saber aonde é que estão os players. Então, por exemplo, suporte e resistência hoje. Como que eu uso suporte e resistência? Eu não vou traçar mínimas e máximas no gráfico acumulado. Eu vou ver aonde é que estão os maiores opt-in terrests das opções aberto ou as descobertas. Então, por exemplo, estamos com o S&P ali no 4.300, 4.400. Você tem um suporte, por exemplo, no 4.000. Aí o opt-in está lá no 3.800. É lá o suporte, não é nos 4.000 que está cantando o gráfico. Porque o banco vai fazer chegar até ali para encerrar a posição. Nem que a gente tiver que socar a mamona. Então, aquelas coisas que a gente aprende, sabe? Nos cursos, etc. Não vêm para a realidade. E muita coisa a gente aprende isso como? Amarra, se machucando, perdendo dinheiro. Mas você tem que aprender, você tem que querer aprender. Porque eu também fui um colecionador de cursos. Sou um colecionador de livros e procuro ler todos. Releio, inclusive, algumas coisas. Recentemente, eu reli Pring e reli Murphy. Caramba, por que você está fazendo isso com tanto tempo de mercado? Porque quando eu li, eu era um bosta. Eu não entendi porra nenhuma daquele livro. E hoje eu falo, olha que sacada interessante. Então, assim, eu acho que não é só reler. Não é só ler, é também reler, ler muito. Então, esse querer, eu acho que faz diferença. Não, e não vai longe. Tudo que, assim, muitas coisas do que a gente aprende, e talvez funcione, ela vai muito bem para a pessoa física, que está operando pouco. Quando você começa a ficar mais robusto, tudo, assim, 90%, 95% do que você aprendeu, não vai funcionar por causa da liquidez. Você não tem liquidez. Por exemplo, geralmente as minhas posições, hoje que eu abro, depois nós vamos fazer um contexto para o pessoal entender a história, mas só porque já entrou nesse aspecto. Às vezes eu demoro ali de 5 a 15 minutos para abrir uma ordem. A gente fica executando. Bota o robôzinho e fica lá comprando, comprando, comprando para tentar pegar um BDS que melhora, um middle price que a gente chama, né? Então, por exemplo, tem um ETF aí que eu entrei recente, faz o quê? Outubro do ano passado e desmanchei posição agora recente, mês passado, que era o JJG, que é um ETF de commodities agrícolas. Então, eu tinha toda uma tese de investimento baseada na commodities agrícolas que era subir antes da guerra. E acabou ampliando porque a guerra deu uma porrada nessa posição, né? O robô começava... Você sou tudo. Não vou falar que você sou. Você é tudo só. Sempre. E aí começava a montar ali a posição 10 da manhã e você errava 3 e meia da tarde, ficava o dia inteiro, porque a liquidez era baixa, mesmo sendo pequeno, né? Para operar os volumes... É muito parecido com robôs institucionais que fazem T-WAP, por exemplo, que vão usando uma VWAP ou alguma referência para ir montando a posição para tentar estar no médio mais eficiente possível. Exato. Então, assim, quando você chega a um determinado nível financeiro, aquilo que se aplica não dá. Teve vezes que lá, na época que estava nos cursos e etc., ou dando treinamento, às vezes ia para o day trade em ações e aí eu cantava, o pessoal, vou comprar. Os alunos já iam na frente porque já sabiam que ia... Eu montava quem de 5 minutos na tela, dependendo de comprando determinado papel. Claro, comprando uma Apple, você não mexe, mas dependendo do papel que você vai, principalmente ETF, você mexe nele, né? Então, às vezes, uma determinada ação, até a MD já cheguei a mexer no papel, porque você com o capital ali operando ainda mais alavancado, você opera 5V, você abre ali, você tem 25 milhões de PL, por exemplo, abre uma ordem de 3, 4 milhões em uma ação, você não pode dar mercado. Senão, ele forma um spike para cima e forma um spike para baixo imediatamente contra você. E aí, se você deixar o stop na tela, dependendo do tipo de corretor e etc., se ela tem a tua posição na tela, ela vai buscar para vender para os outros. E se você deixa a saída na tela, 2 centavos antes de pegar a tua saída, volta tudo o preço, parece que o cara não deixa pegar a tua saída. Então, o jeito de operar é bem diferente o day trade, quando você tem muito capital. E você vê, poxa, aprendi tudo diferente, e na realidade não funciona nada. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque às vezes tem muito essa... A lenda de que a corretora me estopou porque ela viu o teu stop não é o teu stop. É assim, eu sempre falo para o pessoal, é um raciocínio lógico. Não é nem a corretora, Garuf. Às vezes, tem gente que compra os dados e aí o robô, ele compra o fluxo, e aí você acha que é a corretora, mas não é. O cara que compra o fluxo, ele vai te buscar. Ele está vendo a tua liquidez na tela. Exato, e é um raciocínio lógico. Você tem um institucional que precisa de liquidez? Onde o povão está pondo o stop? Maluco, o povão está com o stop tudo aqui. É aqui que eu vou tentar caçar liquidez. O último fundo, na última barra. É, a última barrinha, no último tique, embaixo do rabo. Isso sim. Quer dizer que estatisticamente não vai funcionar? Se você gerenciar bem teu risco, cara, para você como day trader, pode funcionar. É que o que você está falando é um jogo maior, né? Muda. Sim. Muda, muda. É mesmo. E para entender onde você chegou a operar esse capital, trazendo um pouco da história, como foi ali do começo, como foi a construção disso? Foi o seguinte, comecei com 10, 15 mil, quando eu vi tinha 50. Operando, né? Na verdade, começando... É, de dólar. A minha saída daqui, para lá, foi um pouco de sorte. Porque no Brexit, quando eu tomei uma porrada, eu não tinha a expertise que se eu deixasse a posição cinco dias, três dias, ia voltar tudo. Fiquei desesperado. E outra. Quando você deixa o stop na tela, e isso é um erro do novato, ele vai lá e deixa o stop na tela. Quando você deixa o stop na tela e abre fora e pula teu stop, as plataformas, elas te dão um stop-out na posição. Você é stopado da mercado fora da posição. As instituições não trabalham com o stop na tela. Porque um stop de um institucional, você faz o preço correr. Inclusive, já operando um pouco grande, quando eu deixava ainda o stop na tela, o cara ia lá, buscava o meu stop, eu descia ainda contra mim, mais ainda o preço ainda stopava pior do que onde eu tinha posto o meu stop. Porque o cara pegava e fazia a minha ordem a mercado escorrer, sangrar na minha cara. Então, chega um determinado momento que muda tudo. Quando comecei? Na verdade, uma das coisas assim que... Acho que foi sorte misturada com a experiência do Brexit. O Brexit me mostrou que eu não posso trabalhar com o stop a mercado na tela, no swing trade, eu não trabalho. Então, eu espero o mercado fechar. O mercado fechou abaixo daquele ponto, eu acho que eu tenho que stopar, eu vou lá e stopo o mercado faltando 15 minutos, meia hora. Ponto. O fato de eu não trabalhar com o stop na tela não significa que eu não stopo. Só significa que ele não está na tela. Às vezes pode stopar um pouquinho depois, às vezes até um pouco antes, entendeu? E um pelo outro vai dar a mesma coisa. Então, esse dia do Brexit, eu aprendi a nunca mais usar o stop a mercado na tela. Não uso. E eu percebi que esses dias de distorções, eventos... O stop do Brexit, você ainda estava aqui no Brasil ou já estava lá? Estava aqui no Brasil, em 2016. E aí, eu aprendi que para quem está operando swing, position, etc., não pode se ligar. Isso acaba se tornando ruído. E o preço, quando ele tem uma distorção muito forte, ele tende a voltar para o seu ponto original. Você viu o que aconteceu com a Vale, quando quebrou a barragem. Enfim, vários eventos que a gente vê. Grécia, deu aquela pancada para baixo, voltou tudo. Enfim. Então, ali eu aprendi como que você lida com eventos aleatórios que podem dar uma distorção no mercado. Depois, nós tivemos o Joesley Day, um ano depois. Não estava posicionado. Estava só no day trade. E eu sabia como que é o comportamento no day trade num dia de circuit break, num dia que trava o mercado, num dia que dá porrada. Tanto que no dia do Joesley Day, que foi o dia que eu dei uma das maiores porradas, principalmente lá atrás, quando eu já estava pequeno, eu lembro que uma corretora grande abriu ali na tela 40 mil contratos para estopar a posição, e até o meio-dia nós tivemos três circuit breaks. Então, abria, ele tentava zerar, não conseguia, ele abria. Então, o dia que eu ganhei não foi bem no dia do Joesley, mas depois do meio-dia eu perei pouca coisa, não fiz muito, mas no dia seguinte eu lavei a erva. O que eu perdi em mais de um ano, eu ganhei em um dia. Literalmente. Porque você está ali no game, está concentrado, está operando e está girando. Então, eu não estou de olho no financeiro, ainda mais vindo a favor, você se cresce mais ainda, monta a posição e vai indo. Então, assim, quando eu falo Joesley Day, três dias depois do Joesley Day, houve um deslocamento muito forte de mercado que não era típico. Nós estamos falando de 200 pontos no intraday. A gente não sei quanto desloca, mas na época... Em dólar, né? Em dólar. Naquela época deslocava 30, 40, às vezes 50 pontos. E aí, de repente, um deslocamento de 200 pontos para cima e para baixo, você bota uma TRL de mil pontos num dia, é muita coisa. Então, dá para você fazer um financeiro muito bom. Então, ali eu soube pegar de volta aquilo que eu fui perdendo. Eu já estava maduro, já estava indo bem. Eu sempre tive vontade de ir para os Estados Unidos. Você vê quando a gente se encontrou a última vez, eu falei, cara, eu estou indo, não sei como, quando, mas eu vou. Eu até achei, garoto. Eu ia no ano que vem. Só que quando eu dei essa porrada, no dia do Joesley Day, eu falei, agora dá para ir. E aí, foi dali em diante que eu fui. Dois meses depois que a gente se encontrou, eu estava indo para a América. E você já operava, bom, você operava aqui no day trade, mas você fazia swing lá fora também ou não? Não, eu comecei lá fora e vim para o Brasil. Então, o meu começo... Como é que foi a saída, então? Quando você chegou lá, o que você decidiu fazer? Vou fazer o quê? Cheguei nos Estados Unidos, vou operar o quê? Cara, eu fiquei meio perdido. Eu nem pensei em ser trader no começo, pensei em fazer alguma outra coisa, mas sempre querendo mexer com alguma coisa de mercado, pensando em montar até uma empresa relacionada ao mercado. Tinha pouco capital para tomar risco. E comecei com 10, fui para 15, mas foi indo bem devagarzinho. Não foi assim, você sai com 10 na semana, na semana seguinte você está com 15, não. Eu estou tentando encurtar a história. Fui para 50, vi que aquele era o caminho. Quando eu estava em 100, eu cheguei a tomar uma porrada ali e perdi 35. Fazendo besteira, né? Esse negócio de consistência, o pessoal fala, a consistência, né? A consistência não é que você nunca mais vai perder dinheiro. A única coisa é que você vai ter a mãe, a expertise de controlar suas perdas, né? Então, as porradas vão vir. Você vai tomar. Já tomei várias depois dessa de 35, mas chega uma hora, você começa a ficar mais esperto. Você começa a ficar menos trouxa, né? Menos suscetível. É, entendeu? Ir pegando malícia, etc. Então, nesse dia que eu perdi 35, eu falei, poxa, tinha sobrado lá 60 e poucos mil. Se eu errar em 60, eu vou ter que arrumar as malas e voltar. Porque eu não vou ter dinheiro para ficar. E eu preferi preservar o capital e fui arrumar um trampo de trader. Fui buscar trampo de trader. E eu lembro que lá tinha, assim, um anúncio de emprego para você trabalhar numa serralheria ou serraria, marcenaria, alguma coisa assim, para você ser trader com o dinheiro da marcenaria. É, uma tesouraria da marcenaria. É, porque o cara tinha capital e queria contratar um operador. Falei, caramba, que legal, interessante. Enfim, conheci um pessoal lá em Miami, na Flórida. Surgiu uma sinergia, uma amizade. Comecei a operar só para eles verem. Meu próprio capital ainda, eles gostaram. Vou mandar um cliente para você operar. Falei, tá bom. Vou botar 100 mil para a gente fazer um teste. Falei, caramba, 100 paus, caramba, mal me conhece. Mas foi uma indicação, enfim, ajudou. Indicação muito quente, tive um padrinho bom. Quem falou, vai ali que o menino sabe operar. E aí que a gente começou com esse cliente, o negócio começou evoluindo e começou a trazer mais e mais. E a gente vai fazer com uma exposição mais sossegada. Isso foi em 2018, inclusive. É, não, eu fazia day trade com esse dinheiro ainda. Day trade. Com 100 mil para fazer teste em day trade, o cara colocou na minha mão. O cara que tinha um patrimônio muito alto ali. Enfim. Bom, comecei a operar. O rapaz que estava acompanhando, montei, peguei todas as minhas estações de Orlando. Fui lá em Miami, montei tudo no escritório dele. Comecei a ficar lá. Então, eu ficava durante a semana lá, final de semana, ia para Orlando. Olharam, gostaram, estava indo bem, dando certo, e o negócio foi fluindo. E ele falou, cara, você tem um conhecimento muito bacana, que a gente percebe que pelas conversas você agrega bastante. Não dá para a gente montar uma mesa aqui, você dar treinamento para o pessoal. Aí eu comecei a treinar o pessoal da equipe dele, os funcionários dele. E aí ele que deu a ideia de dar o curso, porque o primeiro curso que eu dei foi para a equipe dele. E aí comecei a trabalhar com os clientes que ele indicava. Falei, cara, não tem necessidade de eu ficar aqui, deixa eu ficar lá em Orlando. Eu opero lá da minha estação e faço a mesma coisa que a gente faz. Passou o tempo, foi indo bem, foi para 500, foi para 1 milhão. E eu falei, cara, posso arrumar o cliente meu para operar aqui? Ele falou, claro, bota junto aí e vai agregando. E aí o negócio foi criando corpo, foi criando indicações. E aí foi só subindo, só subindo, só subindo. Mas aí criou um corpo de treinamento durante um certo tempo, e a parte de operações. E você gosta dos dois, de treinar e de operar? Olha, hoje não mais. Porque para você dedicar ao treinamento, você tem que ter tempo e dedicação, você não pode soltar o curso na mão da pessoa e deixar ela sozinha. E chegou um dia, por exemplo, para você ter uma ideia, um dia que o mercado estava porrando, a carteira acho que devia estar com 5 ou 6 milhões ali na tela, de IPL. E minha esposa falou, nossa, você está ganhando tudo isso hoje? Aí eu falei, não, meus clientes. Ela falou, mas... Quanto é seu disso? Eu falei, ah, 20%. Ela falou, mas 20% dos seus clientes que é seu é mais do que você está ganhando no day trade? Aquilo, pô, 20% é mais do que o day trade. Eu falei, pô, para que day trade, né? E foi aí que eu comecei a me dedicar mais à gestão. Então, tá, então vamos entender aqui uma coisa interessante, porque o day trade para... A gente até conversou isso um pouco antes do podcast. O pós-pandemia tem um público diferente do pré-pandemia. É outro público. Muita gente veio especialmente no desespero do... O trade era mais uma coisa antes da pandemia. Pô, pode dar muito dinheiro, a pessoa tem que se interessar e tal. Mas depois, até pelo próprio jeito que se marqueteia, se tornou um... Foi vendido como profissão, né? Uma profissão onde você... Porque eu falo muito, Fabiano, com o seguinte. Eu uso a seguinte analogia com o pessoal na minha sala. Profissão de trader é se você trabalha para os outros. Se você tem o seu próprio capital, você tem que pensar como um negócio. Tem fluxo de caixa, tem capital, tem reserva, tem um plano. O cara que trade para pagar o boleto no mês que vem, ele é um cara que está vendendo bolo na esquina, com o tablado. Se passar um vento e levar a barraquinha dele, derrubar o bolo, já era. Acabou. Então, você tem que pensar como um negócio, business plan, longo prazo, o que eu quero daqui a 10 anos. Ah, não fui 10 anos, você é muito pau no cu. Você quer que eu pense em 10 anos? É, velho, você vai ter que pensar em 10 anos e não vai ser só day trade. Day trade é só o caixa. É só o prazo da operação. É, então você vai ter que expandir. Até o day trade a longo prazo, de certa forma. Até o day trade a longo prazo, porque o resultado se acumula. Exato. Então, veio um público muito imediatista, muito desesperado e mais difícil de desconstruir. Eu percebo isso de muita gente que entra. Os meus alunos, aqueles que entraram via, por exemplo, a Nath Arcuri, que caíram no The Norte, que caíram na Bimex, e nunca fizeram nada além, são os que melhor performam. Porque eu já falei para o cara real desde o começo e o cara já entendeu isso e ele vive essa realidade. Toma menos risco, né? Toma menos risco, vai devagar. Todo que vai falar comigo, não, eu estou precisando pagar meu emprego agora. Eu falei, meu, não. Para quê? Para que você vai devagar teu trabalho? Fica o teu trabalho, você consegue performar. São duas fontes de renda. Não tinha que você avaliar que essa aqui vale mais que a outra. Porra, com que o meu tempo vale mais? Então, eu imagino... E isso traz muito também essa coisa de jogo. Sim. O curto prazo, ele é muito... Ele ativa uns negócios na gente. É apaixonante para a vice por causa da dopamina. Ele ir para a dopamina, ele é do caralho. Porque eu entrei no trade hoje, hoje eu posso estar fazendo dinheiro. Então, eu tenho... Clicou, ganhou. Clicou, ganhou. Vem a recompensa mental. Eu tenho minhas posições em ações aqui, eu não tenho expectativa nenhuma. Eu não sei quando vai acabar a porra dessas posições. Vai acabar quando acabar. Então, você não fica lambendo a tela, a não ser que você esteja fazendo o seu gerenciamento que você tem que fazer para monitorar. Então, desativa essa parte. E é por isso que eu acho que o swing, ele não é... Ele não parece ser tão atraente, mas a gente vem repetindo muito isso esses últimos dias. E eu falo isso para muita gente, já falei isso para várias pessoas. Eu vi isso de dados do SST. Cara, a conversa mais comum que tem é o seguinte. Ah, eu comecei no swing, fiz um curso de análise técnica e tal, eu estou no day trade, mas eu estou tendo dificuldade. Como é que você ia no swing? Bem. Quanta gente vai bem no swing trade? É muita gente. Quanta gente vai bem no swing trade? Eu estou falando, o Garufo não está derrugando contra o day trade de maneira nenhuma. Sim. Só que você tem que esperar do day trade o que o day trade pode dar e quando ele pode dar, né? E a técnica, porque eu percebi que a técnica é diferente. Quando eu vi que eu tinha que enxergar, por exemplo, vamos falar de mentalidade? Mentalidade do swing trader, está caindo, ele compra. Mentalidade do day trader, está caindo, ele vende. Já são mentalidades diferentes. E eu falo que no day trade, quando o teu ativo está caindo na tela, a tua entrada de venda já foi, você já perdeu e o novato está pegando o quê? Está tentando arrumar fraque e tal para achar tendência para ele vender e aí quando vê, já estourou a tendência na tela, já está para reverter e aí ele vai querer abrir uma venda onde já caiu tudo. Sim. Né? Sim. Sim. A mentalidade é diferente. A mentalidade é diferente. É aquilo que a gente fala bastante, né, Garufo? Quanto mais claro aparece alguma coisa na tela, é porque menos dinheiro tem na mesa. Eu adoro operar contra pé, tanto no swing quanto no day trade. Então, por exemplo, os melhores movimentos que eu adorava no day trade é movimentos de absorção e movimentos de exaustão, porque quando a tendência está indo e está indo embora... Uma bandazinha de VO, um desvio padrão de VOA, que é uma delícia. Porra. Puta. Ele também usa o desvio de VOA. Eu uso e foi uma coisa que... Não foi ninguém que me ensinou a operar desvio. Foi uma coisa que operando a plataforma, você começa a identificar padrões, você começa a trazer para a sua realidade. Você fala, pô, isso aqui, toda vez faz a mesma coisa, eu vou começar a seguir. O preço só para nessa risca aqui, né? Exato. Enfim, então você começa a perceber. Tem razões lógicas. O próprio desvio padrão, que as pessoas nem sabem o que significa, elas nem sabem o que é. Porra, a raiz quadrada da variância da média, porque elas não sabem o que é variância. Tem gente que não sabe nem o que é média. Então, é assim, é um gap muito grande que a pessoa tem que ir fechando e ela tem que ir fechando aos poucos. Porque o cara que nunca esteve no mercado, ele tem que alinhar a expectativa dele. Ele tem que alinhar aquele cara, eu vou começar aqui, eu quero perder pouco ou ficar no zero enquanto eu aprendo, mas eu quero... As pessoas são... A maioria das pessoas gostam de fazer as coisas na prática. Eu acho que isso é ok. Mas alinhar a tua expectativa. Você vai começar? Meu, vai devagar, tenta se proteger. Sabe como eu até recomendo? E eu recomendei para muita gente quando eu dava curso. Gente, não opera o seu capital. Você tem 5 mil não opera, você tem 10 mil não opera. Tenta passar numa mesa proprietária. Porque se você passar na mesa proprietária, por mais que o gerenciamento de risco já é feito para você ter que ficar fazendo um monte de provinha, a gente sabe disso. Se você passar numa mesa, significa que você está bom. Porque se você não estiver bom, e com 5 mil, quantas inscrições de mesa você pode fazer. E se você perdeu 5 mil em dois dias, acabou o teu 5 pau. Então, se você é o cara que tem ali mil, 5 mil, opera o teu dinheiro. Vai tomar risco o dinheiro dos outros. Por que você vai tomar para o seu? Entendeu? É para treinar, é para você aprender, para você ver se você sabe o game. Eu não sei quanto é uma inscrição hoje. Enfim, acho que é por aí 500 reais. Enfim, dá para fazer 10 provas com 5 pau. E o 5 pau ali, operando 2 contratos de dólares ou 10 de índice, não dura nada. Então, acho que é um caminho para quem está começando. Inclusive, quanto mais você sair do risco no início, para você se perpetuar, passar daquela primeira fase de um ano, porque o trader, ele tem a fase também da negação. Ele primeiro tem a fase da perda, depois ele tem a fase da negação. A fase da negação, eu falo que é aquela fase que o cara é tão desacreditado, que ele não acredita nele, não acredita nos outros, não acredita em nada. Tudo para ele não dá errado. E depois da fase da negação, tem aquela fase que ele vê que o problema é ele, que ele fala, puta, eu não sei realmente. Isso chegou a acontecer comigo, acho que acontece com todo mundo que se profissionaliza. E a gente vê que a gente tem que alinhar, igual você falou, expectativa, estratégia, risco. Para mim, uma coisa que fez uma puta diferença que eu acho que se eu tivesse que escolher uma das melhores viradas que foi na minha vida, foi o risco. Porque quando eu comecei a perder, 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 18 meses perdendo, falavam que o trader é emocional, 80% é emocional. Tem muita gente, tudo bem, respeito. Mas quando falaram que 80% é emocional, o que eu fui fazer? Fui procurar psicólogo, fui atrás de PNL, fui atrás até de hipnólogo. Vou só falar a minha opinião que eu acho que ele vai concordar. É tudo gestão... É que, cara, vamos começar pelo começo. As pessoas chamam de gestão de risco você arriscar um para fazer três. No Brasil, fala errado, é risco e o ódio, então seria um para três, não três para um. Já fala... Nossa, no Brasil ensinaram tudo errado. É isso, isso é gestão de risco. Não, mas gestão de risco tem. Risco inicial atual do próprio trade, o plano de trade no longo do tempo, o quanto que é a sua exposição de capital, qual que é o dolo ao máximo, você vai acertar, o risco de ruína que você aceita. Nominal, teórico e prático. Exatamente. Quer dizer, é uma puta numa matéria que as pessoas resumem a... Você põe os top de um, quando você busca, você busca três. Que foda-se. É isso que ensina. Fora que ainda não... Falam do risco e retorno, mas não falam da probabilidade. Para mim é o seguinte, é risco, retorno e probabilidade. Também esquecem que não adianta você pôr três para um se a sua probabilidade é uma bosta, não tem ED, não fecha a conta. Pois é. E aí que está, eu acho que você deve concordar, eu acho que a gente até já falou sobre isso. Se você vai pular e vai saltar de um avião, pular, o pessoal fica bravo. Você vai saltar de um avião e você sabe que o paraquedas tem 99,999% de chance de funcionar, seja ele ou reserva, você vai com um psicológico. Ah, se você vai com um que tem menos, é outro psicológico. Então, na minha cabeça, Fabiano, é assim, o cara quer o dinheiro para amanhã, ele tem mil reais e ele precisa fazer mil reais no mês, ele põe um risco totalmente desequilibrado e toma 50% de reais nessa continha dele, como que o psicológico vai estar alinhado, cara? Quando eu comecei a operar, a margem do mini era 3 mil reais por mini. Então, depois quando caiu para 1.500, a gente soltava fogos. Então, a alavancagem mata, não é o day trade que mata, é a alavancagem que mata. E não saber lidar com a alavancagem vai te matar, né? Então, enfim, esse processo, acho que da pessoa tentar entender a mentalidade do day trade, o swing trade, técnicas que se é, melhor se desempenham em um cenário volátil e técnicas que se apresentam em um cenário menos volátil. Tem estratégias que vão muito bem, por exemplo, no day trade eu gosto de operar alta volatilidade, quanto mais volátil mais eu ganho, quanto menos volátil menos oportunidade tem e menos até ganho. No estilo operacional que eu gosto de operar, gosto de usar o giro, gosto de usar o médio, gosto, por quê? Eu gosto de pôr o preço onde eu quero. Então, se o preço está indo a favor ou contra, dependendo da quantidade de lotes que eu tenho, eu consigo seguir o preço, consigo pôr o preço ali. Deu errado, estopa, muita gente não sabe estopar ou desalavancar uma posição, né? Não tem esse tino de montar e desmontar, não sabe desapegar e aí quebra a conta o médico e não presta, tem isso também. Então, assim, tem que ter preparo, você tem que ter uma mentalidade boa. Entender o risco, você acha que foi um divisor de armas? Foi, porque foi o seguinte, quando deu o problema que eu fui nesse hipnólogo aí, eu fui em vários. Fui psiquiatra, psicólogo e hipnólogo. O hipnólogo falou assim, cara, eu fiz tudo quanto é exame em você, você não tem problema emocional, por que o trade é 80% emocional se você não tem problema emocional? Ele me fez uma pergunta que mexeu comigo. Ele falou assim para mim, se você ganhasse 18 semanas seguidas sem perder um dia, você ia ter problema emocional no trade? Aquilo mexeu comigo. Eu falei, não, não ia. Então, por que você tem problema emocional? Porque se acontecesse ao contrário, você não teria. Então, você não tem, então o problema não é emocional. E aí, olhando, ele fazia vários tipos de psicanálise, análise ali, e no negócio da hipnose dele, ele percebeu, pela minha afeição, em transe, que quando eu assumia mais risco do que eu suportaria ou meu inconsciente suportaria, eu tinha tendência a perder. Eu perderia. Porque ele fazia um seguinte exercício, ele fazia assim, imagina a operação que você está abrindo, imagina indo no alvo, imagina você tomando stop, imagina você com tantos lotes, imagina você com tantos lotes. E ele percebia que antes de stopar e os lotes grandes vindo contra na imaginação, eu já me sentia mal. então ele falou, olha, o teu problema não está no emocional, está no risco. Se você controlar o risco, nunca mais você vai ter problema emocional com o trade. Ele falou, isso é individual de cada um, você vai ter que ver qual é o confortável para você operar. Eu acho que isso é um grande coletivo, eu acho que essa é uma das características que mais joga a gente para fora. Sim, e aí eu percebi que essa foi uma puta sacada, porque quando eu comecei a reduzir e trabalhar, é uma sintonia fina, um daimer de tomada, você vai ajustando, ajustando por aqui, ficou legal. Cara, você opera que nem um monte, você perdeu no dia, não importa, você ganhou no dia, não importa. Entendeu? Você faz aquilo todo dia mecanicamente, você também. A ação do trader, a ação do clicar é mecânica. É mecânica. Você vai tomar suas decisões discricionárias de análise, você é um analista discricionário, mas você é um trader mecânico. Sim, porque tem duas coisas que vão derreter o teu capital, é o fomo e o hesitar. porque o fato de você não clicar porque você tomou uma porrada, ele vai penalizar teus ganhos porque é ali que estava a tua recuperação do seu drawdown. E se você tiver medo para operar, você não vai operar bem porque o maior patrimônio do trader não é o dinheiro, é a confiança. Porque se eu te der um milhão de dólares e você tiver medo, você vai perder um milhão de dólares. E se eu te der um milhão de dólares e você tiver confiança, você vai fazer aquilo virar dois, três, cinco. O patrimônio do trader não é o dinheiro, é a confiança. Você jamais pode minar a sua confiança no seu operacional senão você não sai do lugar. A gente fala muito sobre isso das bandas de comportamento, né? Eu falo da banda das emoções. Isso, a gente fala das bandas de emoções, bandas de comportamento que é, você tem que estar equilibrado e o equilibrado para o medroso é um pouco mais agressivo e para o agressivo é um pouco mais medroso. Eu sou um cara mais agressivo. Então o que eu falo para a galera? Tem um cara que é naturalmente mais medroso, que exita mais e tem um cara que é naturalmente mais agressivo. Eu sou, que é o cara que, às vezes, clica sem olhar muito porque quer estar no game. Eu sou esse cara e eu acho que você também tem essa personalidade. Quero estar no game. Porra, mas olha direito. Puta que merda. Então, eu sei que eu sou ansioso e eu sei que eu sou agressivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar o meu freio e eu tenho que usar ferramentas de autoconhecimento para puxar o meu freio. E se eu paro e faço um estudo, é o que eu falo para a galera. Se eu paro e estudo, eu faço uma puta análise legal e tenho uma performance muito boa. Se eu estou ansioso, se eu quero buscar algo que não é uma boa operação, porque é isso que é foda. Os traders não querem buscar uma boa operação, geralmente. O cara quer buscar o dinheiro. Cara, a gente não está aqui pelo dinheiro. Tá, mas é um jogo muito louco, né? Porque quando você pensa no dinheiro, você não faz dinheiro. Então, essa banda de emoção é você se conhecer e tentar achar ferramentas. Sim, qual é a melhor estratégia para se operar no mercado? Aquela que você vai conseguir respeitar a estratégia, o risco, a função dela, o alvo dela. Essa é a melhor estratégia. Essa vai funcionar. Porque a gente que é operador, se eu te falar assim, que tem um, sei lá, um setup, uma estratégia, algo que foi triunfante para mim, você não acreditar, não vai dar certo para você, cara. Então, a melhor estratégia é qual o regime. Qual o melhor regime, Garuf? É aquele que você consegue fazer, cara. É aquele que você consegue seguir a regra, porque senão não adianta. Então, no trade é a mesma coisa. As regras que você consegue respeitar de acordo com o seu perfil, com o seu risco, é que vai evoluir, vai dar certo. Porque, se eu falar, isso aqui não funciona, isso aí não vai funcionar, você não vai nem enxergar padrões, porque existe aquele princípio de percepção, de você enxergar uma figura, a gente colocar uma figura aqui, você enxergar um animal, ele, outro animal, e outro animal. E no gráfico acontece isso, porque às vezes você vai chegar à entrada, ele não vai enxergar uma entrada e eu vou enxergar uma venda. Você vai enxergar a compra, não vai enxergar nada. E isso é muito louco, porque até no livro do Market Weezers, o próprio Jack Schroger, ele acha que os gráficos hoje são menos confiáveis, porque todo mundo vê o padrão. Eu já não acredito que todo mundo vê o padrão. Eu acho que a gente pode pôr o mesmo gráfico aqui, eu vejo um topo duplo, o Fabiano vai achar que não é um topo duplo, na verdade é um padrão de continuidade, eu acho que vai ser uma reversão. E se não fosse assim, não tinha mercado? Sim. Não teria liquidez em todas as portas. Não teria contraparte. Então, esse se autoconhecer, é que é aí que tem um negócio, o autoconhecer e o risco andam do lado. Você tem que se autoconhecer para saber como agir no mercado e ter o risco para que a sua atitude seja equilibrada. E essa parte da confiança que o Fabiano falou, às vezes a sua, operar de determinada forma que você opera no day trade, no swing trade, você tem uma confiança completamente diferente. E opera totalmente diferente também. Exatamente. Por exemplo, eu costumo operar alta probabilidade no day trade, porque para mim, acertar no day trade, eu mantenho minha confiança boa. Então, quanto maior minha taxa de acerto, melhor eu fico mais confiante. E mesmo tendo um risco retorno negativo, para mim não tem problema nisso. Já no swing trade, não. No swing trade, eu prefiro ter alto retorno. e baixo o risco, mesmo que eu erre mais, no swing trade, aquilo não afeta a minha confiança. Minha menos. É o que eu falo, porra. É legal fazer no papel... Gente, isso são escolhas, tá? Eu vou explicar isso para o pessoal do podcast. Não tem certo ou errado. Eu também trabalho operação estruturada, eu trabalho mercado, eu tenho um robô que vai girando, que vai montando posição para mim, muito parecido. Só que com certeza a técnica é diferente do que ele faz, mas o conceito de ir montando a posição e tentar levar o preço para um lugar. A gente tem uma estratégia que a gente está desenhando que a gente vai pôr no ar nesse sentido, inclusive para a estratégia de dividendo. Meu objetivo é o quê? Cara, é ter papel no mercado americano a zero. Eu quero trabalhar para que eu consiga ter um monte de papel a zero. Estou de graça recebendo dividendo. E cara, essas ideias, elas dependem da sua personalidade de aceitar. Que nem a briga que fica de risco-retorno. Ah não, mas se não pegar três vezes mais do que você arrisca, tudo bem. Então você faz isso no day trade. Eu não gosto porque eu odeio sentar num dia, tomar três, quatro, cinco stops seguidos. No dia seguinte a minha probabilidade, que as pessoas acham que quanto mais stops você toma, maior a chance do próximo trade não ser apesada. É que a probabilidade é um negócio muito louco. O próximo trade tem a mesma probabilidade de trade anterior, mas muitas vezes o mercado começa a dar uma... O ciclo do mercado muda. vai dando uma assimetria que melhora a coisa. Só que às vezes no day trade isso não acontece. Às vezes no swing os extremos são mais... Mas tem viradas importantes. Por exemplo, uma vez eu jantando com um trader americano, eu era bem novato e aí eu perguntei, é uma pergunta que eu recebo muito até hoje de traders iniciantes. Qual é o stop certo? Qual o melhor stop? O técnico, o fixo, por pontos, financeiro, qual o melhor stop? E eu fiz essa mesma pergunta para esse cara há cinco anos atrás. e ele falou assim, o melhor stop é o porquê você entrou e é porque você tem que sair. Eu falei, caramba, não entendi essa parada. Ele falou, se você comprou uma resistência e ela não foi rompida, encerra. Você comprou um suporte, não foi resumido. Perdeu o suporte, encerra. Você comprou um pinbar, perdeu o pulgar, encerra. Você comprou uma absorção no fluxo de ordem do tape reading, não foi absorvido, encerra. Você comprou um loto escondido, o loto escondido não agrediu, sai fora. Então, isso também foi uma puta virada porque a gente fica preso a regras, a receita de bolo que não tem. E não raciocínia. Não, então, por exemplo, no swing hoje, por que eu entrei numa posição X? Ah, eu entrei por causa do fundamento, do dividendo, por causa do crescimento. Então, às vezes você entra por causa de uma expectativa de algo que a empresa está fazendo. Aquela expectativa é anulada? Então, cai fora. Não importa nem o gráfico para mim nessa hora porque eu entrei por aquele motivo. Mudaram as premissas do trade. Exato. Então, o porquê você entrou é o que tem que fazer sair. Então, não importa se é análise técnica ou se é fundamento. O que eu gosto hoje de ir no swing é fazer análise plena. Então, eu perco a entrada gráfica que me dá o timing, mas toda a minha análise ela surge no macro. Então, o que que tende a subir no atual cenário? O que que se favorece? O que que se desfavorece e se prejudica? Então, aquilo é short e o que se favorece é long. Então, estamos comprando. Tá bom. O que que daquilo que é comprador está ou despontado ou tem crescimento ou tem dividend yield? E um ROI bom. uma margem boa já que está a inflação boa. Alta, né? Perdão, boa não, alta. Então, esse segmento. Então, você vai lá, mete o screen. Pô, aqui está legal, o gráfico está ruim. Então, deixa lá quietinho, o gráfico mete o alarme nele, vai cantar a entrada você entra. Por que isso? Porque como eu trabalho sem stop, eu tenho que aguentar a volatilidade. E por regra de risco, as minhas posições abrem ali 0,30, 0,50% de risco por posição. Então, por abrir um risco baixo por posição, eu tenho muita posição andando. Então, isso me permite deixar evoluindo a posição e indo. Esse fato de abrir muitas posições e deixar indo, se a posição vir contra e começar a derreter, se a ação vir a zero que a empresa quebrar, eu vou ter um drawdown de 3% naquela posição. Então, eu vou segurar a volatilidade em 30 posições ou 20. Por quê? Porque as outras 28, 29 vai segurar a bronca daquela que está caindo. É justamente o do black box que eu estou montando de ações que são com 20 a 30 ações. Eu até falei, eu vou montar entre 20 a 30 ações. Por que chacoalhamento? Reduz o risco de seletividade. Ah, essa é a boa. Pode ser que não seja, velho. Você pode fazer o estudo, você pode baixar Jesus Cristo aqui e falar que é boa também. Cara, no mercado ninguém sabe. Então, a gente trabalha com probabilidade. Então, eu gosto muito que reduz o risco de seletividade, você faz o melhor estudo com as suas técnicas, monta a posição. Então, hoje eu estava olhando aqui, tem empresa indo para frente, tem empresa indo para trás, mas o resultado está positivo. Então, foda-se. Não importa se passou o stop ali que perdeu o suporte, entendeu? Eu tenho 25 ações cobrindo a posição. Deixa eu lá, pô. E o pessoal aqui no Brasil tem muita cabeça de, ah, não, portfólio de ações, 10 ações, tem muito, a gente ouve muito isso. Só que quando você começa a operar bastante o mercado lá fora, é muito comum você não se limitar a 10, você vai a 15, 20, 30, porque são tantas oportunidades boas que você não quer deixar, pô, está tudo dentro ali, para que que eu vou me limitar a só 10? É isso, inclusive, entre cenários, bom, a minha pergunta é, vou puxar a pergunta do Jean e vou aumentar ela. A gente tem, o pessoal que não sabe, o mercado americano é um mercado que tem um número de ações. 10.400 papéis negociáveis no dia. Entre ações de Bolsa, entre ações de... Rates, ETFs, estuda balcão e dentro da... Tem 10.400. Aqui no Brasil, quantas tem operáveis? Operável, ó, na... no Ibov a gente estava em torno de... 72? Sim, 100 e... É, estava chegando a 100 e pouquinho, sim. É, então vamos falar que o mercado aqui tem as 100 ações e lá, se você quiser operar bem, você vai operar 500... O treino... Liquidez e opções você tem para dois anos e mais de 600 papéis. Então, vamos pensar o seguinte, você não... Eu não imagino que em nenhum cenário você tenha menos que 20 ações operáveis em situação nenhuma, né? Que não seja... Você fosse, cara, eu não tenho onde... Eu não tenho 20 ações aqui. Não, tanto que é obrigado a você saber fazer um método screener, seja por técnico ou por fundamento, porque você não tem como correr 800 papéis por dia analisando. Impossível. Então, você tem que fazer o screener, aprender a screenar por técnico ou por fundamento para você enxugar. Quando você começa pelo fundamento, aquele crivo de 5 mil papéis de uma Nasdaq ou 2.400 de cada uma, já cai para 400. Aí, dos 400, você vem para o técnico e já cai para uma 100. Você fala, pô, 100 num dia eu consigo olhar. Porque, para mim, o interessante é quando o fundamento e o técnico junto, justamente porque se tiver vol no papel para um evento aleatório, eu vou segurar no peito. Se eu ver que mudou o cenário, por exemplo, o cenário que nós estamos vivendo hoje, eu estava bem comprado em bolsa, eu sempre trabalho bem comprado, de 85% a 97%, 100% comprado. Vendi nos 4,500 S&P e retomei a compra, peguei o repique todinho de volta, porque para mim era uma expectativa de volta, de retorno. Peguei a queda e peguei a alta. Quando surgiu a sanção da Rússia em relação ao SWIFT, para mim o cenário muda totalmente, eu não posso mais operar comprado a partir daquele momento. Eu já comecei a enxergar outras coisas. Inclusive, lá atrás, eu já comentava para o pessoal que me segue, o próximo risco é a quebra de uma dívida soberana. Um dia, daqui para frente, devido a todos os acontecimentos pandêmicos, nós vamos ter um país africano, europeu quebrando. E quando esse país... Queria ver que podia ser a Rússia. Exato. Quando quebrar, nós vamos tomar uma porrada. Porque é o seguinte, muito se fala em juros, etc. E quando você começa a entrar para o lado, igual você falou, quantitativo, análise estatística, você começa a saber onde você está pisando. Por exemplo, eu, na minha percepção, eu sei quantitativamente, quando o FED aumenta sem base point a taxa de juros, o mercado corrige 10%. Então, se o juros de dois anos estiver girando em torno de 1%, o mercado vai cair 10%, porque o 2% já está incluso inflação, precificado, já está incluso movimento de juros, etc. Quando teve o discurso do Bullard, que é um dos membros do FED, falando, olha, a gente vai subir 50 base point ao invés de 25%, o mercado dá aquela reagida, etc. O dois anos já subiu para 1,5%, subiu 50% em uma semana. Eu falei, gente, o all time high para a correção de juros agora não é mais 10%, é 15%. Então, você tem que ir se moldando. Dois dias depois dele discursar, surge uma guerra. O que eu fui fazer? Análise. Então, eu sei que quando o japonês bombardeou Perrabo em dezembro de 1941, o S&P 500 caiu 4,87% na invasão. Então, qual é o tamanho do risco de uma invasão Ucrânia-Russa? Cinco postos. Porque a gente sabe também que depois de invasões costumam ter um buy the dip, uma oportunidade de buy the dip, mas onde é o dip? Aí é uma decisão que você tem que ter. Mas aí eu quero aproveitar que nós estamos aqui batendo esse papo e dar toda essa dica para a galera. Então, eu já sei que numa invasão eu tenho um fundo de cinco pulsas. Não teve mais, nem na Segunda Guerra Mundial. Sei que em períodos de guerra, se a guerra é estendida, eu tenho uma correção de 15. Em períodos de alta de juros, eu sei que a cada 100 points de correção é 10 pulsas de mercado. Então, você fazendo isso, precisa ficar tranquilo. você sabe aonde estatisticamente é o fundo, não que você vai acertar a asa da mosca. Mas você já sabe o tamanho do risco que você vai mais ou menos volatilizar. Você pega uma margem de segurança. Exato. O mercado vai exagerando as duas pontas, para cima e para baixo. Então, pode dar uma avaliação. Então, aí você pensa, bom, eu tenho, era 10% os juros no S&P e passou para 15. 5% é uma invasão ucraniana. Sim. Se estender para a guerra é mais. Nós estamos falando de mais 15. Só que quando você tem a quebra de uma dívida soberana, todas as quebras de dívida soberana, a Grécia, que foi a última, caiu 15 e voltou dois meses depois. Só que na Grécia você tinha um FMI ajudando e hoje você não tem um FMI que vai ajudar a Rússia. A Rússia, para mim, está claro que ela quebrou e não sabe. Quando você tem 500 marcas, igual, estou falando aleatório, mas tem lá 200 marcas que saíram, você está gerando desemprego na UPS que saiu de lá da Rússia, na FedEx que saiu da Rússia, McDonald's, está mandando todo mundo embora. Então, você potencializa. Ontem, a agência de risco já classificou, além de, a semana passada, como junk bonds ou a dívida soberana russa, já classificou a possibilidade de FU, porque é um russo que não paga outro russo, que não paga outro russo, que não paga um europeu. Quando chegar no europeu, vem o efeito dominó, que não paga outro europeu, que não paga outro europeu, que não paga um americano, nós vamos ter um chacoalho. Eu acho que, para mim, não vai fazer fundo tão cedo, porque você tem um risco, você tem vários tipos de risco, mas vamos lá. Você tem o risco da alta de juros das empresas não acompanharem a evolução dos papéis que mudam os ativos. Então, tudo que é growth, crescimento, alta de juros, já se arrebentou. Já é short. Aí, você tem as empresas de valor, etc. Quando estoura a guerra, as empresas de vela eram o quê? Energia e financeiro. E quando estoura a guerra, o que se prejudica é o financeiro. É o que arrebenta. Eu até, inclusive, falei isso para ele, que eu estava olhando os gráficos do Swing. Eu falei, porra, ontem eu estava olhando, vários bancos estavam no meu screener. O Wells Fargo, eu falei, cara, olha a queda que está tendo essa porra. Eu falei, cara, os caras já vão tomar no rabo. A primeira coisa que eu fiz foi shortar a meio de pagamento. Estou short em Mastercard, Visa. O que aconteceu depois de três dias que eu shortei? Ah, Mastercard e Visa anunciam que estão caindo fora da Rússia. Imagina a inadimplência, o russo que deve dois mil dólares no cartão cinco mil rubro. Não vai pagar a conta. Vai falar, pô, saiu, não consigo, não vou pagar. Que se dane. Entendeu? Então, é um gap muito grande. Aí, a gente tem tudo quanto é gap em relação à quebra da dívida soberana. Então, você tem a parte de juros subindo, você tem inadimplência, empresa saindo e uma Rússia quebrando. Então, você começa a mexer no sistema financeiro e pode vir um efeito dominó. E aí, quando você começa a ter duas classes de risco distintas, que é ações caindo e títulos caindo, é muito perigoso. Porque o que acontece? O mercado, ele sempre trabalha numa média ali 60 a 40 entre risco e títulos. Quando você tem as duas classes de risco desabando, você não tem onde se segurar. Então, o mercado, ele começa a se proteger em put, em opções. Quando o mercado entra em put, que você compra uma put do mercado, o que ele vai fazer? Ele vai vender futuro para travar a tua posição, para ele não ficar exposto. E quando ele trava a tua posição, ele derrete o mercado. E aí, ele tem um ajuste de delta da sua put, porque aí a sua put que você comprou com delta 20 agora é 35, mas a posição é a mesma, ele vende 35% a mais depois que você abriu a tua posição. E aí, é onde dá essas pancadas de 3% de queda no intraday. E por que os repics são violentos? Que a gente tem que tomar cuidado e não achar que ainda fez fundo. Por isso que é importante o quantitativo do macro. Porque os repics são violentos porque falta liquidez, falta ponta vendedora. E se falta outra ponta, o mercado sobe violento. Vai no vácuo. Vai no vácuo. Aí o market maker, o que acontece? O VIX bateu 36, bateu um teto, os operadores de vol e banco, o que ele faz? Puta, volta a cara, vende e volta. Vende put, o que ele faz? Ele joga o market maker para cima. Sobe 3% e todo mundo acha que voltou, mas não. O pessoal no outro dia encerra a volta. O que ele faz para encerrar a volta? Ele compra a put de volta. O mercado volta tudo de novo porque o cenário macro é para baixo. Então, quando você começa a fazer análise macro, análise gráfica e entende a microestrutura de mercado, você tem um suporte. Monta a história. Você monta a história. Você monta um cenário. Você monta um cenário que não tem como. E eu já sei, assim, na minha visão, que do all time high, então você conta 15% de juros entre 5% a 15% de guerra, 5% de invasão e mais 10% a 15% de uma guerra, nós temos ali precificado teoricamente 35% de baixa de all time high. Aí o que você faz? Vou conferir se os 35% cabem. Aí você vai para o opt-interesse do fluxo de opções. Onde que está as opções ali? Está em 30%, 35%, está lá nos 3,800%, os mais pessimistas nos 3,600%. Você já sabe que o fundo é mais embaixo. Sabe que o mercado tem espaço para cair. Então você já opera ali, de 3,800% para baixo já está acabando a festa de baixa. Então você já opera neutro, delta neutro, long and short, 30 pulsa comprado, 30 pulsa vendido. Você tende, às vezes, a acertar as duas pontas. Aí você forrou. Se acertar uma ponta, uma cobre a outra. A gente estava conversando de Astellocation, de Principio Barber, etc. Então a hora que você tem esse cenário montado, bom, se acontecer isso eu opero assim, se acontecer assim eu opero aquilo, precisa não ficar seguindo o mercado. Isso é desagradável. Imagina você duas, três horas da manhã acordando para ver se o mercado está subindo, caindo porque você vendeu demais. Eu já fiz isso. Quem nunca, né? Sim. Na guerra mesmo, eu vi o meu stop daqueles dois trades e vi o vídeo de começar o teu ataque. Aí você está alavancado, você fala, nossa senhora. Então é complicado mesmo. É complicado. E hoje o povo fica muito ligado nas notícias da escalada da guerra, sendo que ele tinha que ficar ligado nos efeitos colaterais de uma sanção econômica, de qual país que está ajudando, de quem que está sendo impactado com a retirada das empresas, quanto de impacto o S&P 500 sofre com a retirada dessas empresas. Por exemplo, qual o peso do S&P 500 de empresas russas? E eu sei. Então nós estamos falando de impacto de 0,10%. A partir do momento que essas empresas começam a retirar toda a receita, qual o impacto de queda de receita do S&P? De 8 a 10%. Então se você tem uma queda de receita projetada de 8 a 10%, não tem como o mercado subir em primeiro momento. É impossível. Porque ele persifica expectativa futura e receita. Então você já começa a ficar mais claro. Aí você está vendido, vem um gap, um bounce contra você ali de 4 cursas, você segura a posição, você sabe, você está confiante. E essa é uma coisa importante que a galera também tem que pensar. É o seguinte, se você está num mercado, isso a gente também discutiu na sala, você está num mercado em que o fundo fundamento dele existir é valorização. Então, vou dar um exemplo, as pessoas compram ações para o longo prazo porque querem apostar numa empresa. Vamos pensar no fundamento básico e cru. A empresa foi lá, abriu capital para captar dinheiro para crescer. Então a gente imagina que o mercado de ações ele tem naturalmente uma ideia de crescimento no longo prazo. O que muitas vezes dá uma volatilidade, geralmente as quedas elas são mais, elas são mais, como a volatilidade tende a ser maior as quedas no longo prazo e você tem que ter um pensamento de como você vende e de como você compra. Muitas vezes uma boa compra tem um sinal curto, você tem um sinal bem, você consegue gerir o risco bem pouco. Muitas vezes uma venda você vai ter que ter um, ou você tem um timing muito bom, que aí você tem que ter um pouco mais de estômago e toda essa construção de ideia para você. De cenário. Porque muitas vezes a barra que confirmou a queda já está no fim da queda. Exato. Quando que eu vou comprar o buy deep agora? Que a gente estava batendo um papo antes. Qual é o mergulho que eu vou comprar? Pô, se eu tenho uma precificação de juros de 10 a 15 para baixo, invasão mais 5 e se a guerra prolonga mais 15, eu não posso comprar nenhum buy deep enquanto o all time high não tiver de 25, 30 para baixo. Ponto. Entendeu? Porque o cenário é importante, o macro é importante. Porque aí cai 3, 4 num dia e sobe 3, 4 no outro, você sabe que o cenário é para baixo. Então, você aguenta. Se está pesado é porque você errou no tamanho da mão. Mas o cenário direcional está montado. E aí, o que pode fazer para te ajudar? Você pega as trolhas que tem lá com múltiplo elevado, com price earnings elevado, price growth elevado, crescimento negativo, uma inflação de 7, então margem reduzida, que é o fundamento. Estou dando aí praticamente a dica de fundamento. Complicado o fundamento enrolado e o gráfico ainda descendente e shorta ela porque o beta daquilo é muito mais forte que o índice. O índice caiu 1, aquilo vai cair 6, 8. Então, às vezes, você pode ficar até assim, trabalhar com 30% vendido de um high beta, com 35% comprado de um beta normal do large cap, você vai ter baixa vol e se ele estourar para cima você ganha, se ele estourar para baixo você ganha. É isso que eu estou voando esse mês. Você gosta bastante de operar com long and short, né? Não, é cenário. O long and short ele vai num cenário de incerteza e cenário de consolidação. Então, por exemplo, se a sua expectativa é de não crescimento direcional em bull market, você abre uma carteira long and short, porque senão ela vai subir 15% na sua cara e voltar 15% na sua cara o tempo todo e o trader ele é só direcional, ele quer operar tendência. E o porquê que os caras que são investidores muitas vezes se dão melhor que o trader? Porque num cenário desse de lateralização ele deixa lá, ele não mexe, então ele está com risco para longo prazo, para 2, 3 anos não importa, então aquelas reduções ali não importam para ele. O trader vai interferir o tempo todo e aí a chance do cara estar no contrapé dependendo do movimento é grande, então o long and short ele te inibe e te protege num movimento de cenário consolidado e você está operando o contrapé sem querer. Então, por uma questão de alocação, o cenário atual favorece. Por exemplo, qual cenário, qual setor estão se favorecendo da guerra? Energia, materiais básicos e bélico. É o cenário que estão se favorecendo. Amanhã tem uma redução da escalada ou um cessar-fogo ou um fim numa guerra. Esse cenário, o que era bom hoje que eram esses três que a gente cantou agora, já não é mais. Vai dar uma volta violenta porque o exagero de alta foi muito forte o alfa que ele pegou. Então, você vê, deu circuit break em metais, alguns grãos também circuitaram, pararam de operar, a bolsa russa não voltou, então o que é bom num cenário não é no outro. Então, é interessante, uma das coisas assim também que eu falo muito de meta-jogo, meta-game porque é algo que eu trouxe do pouco. Eu fui campeão paulista de pôquer e no pôquer a gente utiliza esse conceito de meta-jogo, meta-game. Foi do pôquer que eu trouxe isso. E até no swing trade, nas minhas posições hoje, eu uso isso. Por quê? Isso é o que te faz ficar à frente do mercado. Falando de análise técnica, se você é um analista técnico grafista, você tem um suporte tão bom e você está vendo que o mercado está volátil, por que ele não vai segurar ali? Porque não tem liquidez o suficiente, ele tende a falhar, pegar liquidez dos stops aqui embaixo e voltar com tudo. No cenário macro, como que a gente faz para estar à frente do mercado? Pensando como a contraparte, o que ela faria. Então você começa a analisar vários cenários, igual o xadrezista. Então, se parar a guerra, o que acontece? Se continuar a guerra, qual é o cenário pós-guerra? Você já está preparado se acabar a guerra amanhã, o que vai acontecer? Por exemplo, vou deixar a pergunta no ar. Nós estamos aí com a S&P caindo 10, 12. Perspectiva de quebra, para mim, é líquido e certo a Rússia quebrar. Eu não vejo a possibilidade dela não quebrar. Não vejo. Essa é a minha expectativa pessoal, evidente, minha visão. Num cenário que a guerra acaba amanhã e a Rússia quebra e a gente tem um impacto já financeiro que o estrago já está feito de certa forma. Economia ucraniana arrasada, economia russa arrasada. E alguns países em volta, você vê o caso dos fertilizantes brasileiros, etc., começam a respingar custos de gasolina aqui. Imagina a gasolina A10 aqui. Isso aqui vai virar um caos. Enfim, então outros países começam a ser impactados. Se acabar a guerra amanhã, esses impactos vão acabar? Vai reverter tudo? O estrago que já foi feito economicamente financeiro? Não tem um V, né? A inflação não consegue voltar em V. Você está entendendo agora? Então isso te tira desses ruídos que a imprensa, ela quer sempre justificar o movimento de alta ou de baixa no intraday. Subiu por causa disso, caiu por causa daquilo. Então quando você... Ele tem que fazer notícia. Exato. Quando você analisa cenário, você se defende de ruídos. Então é muito importante e o macro vai te defender disso. Você vê a explicação que eu dei aqui de tudo aonde você chega naquelas perspectivas e analisa o fluxo de opções para você supor um determinado fundo. Você vai ver que não tem opção exatamente nos 3.800 S&P. Tem lá 3.600, 3.650, mas você vai ver uma quantidade de lotes mais concentrada numa região específica. Então a partir daquela região, você já não pode operar vendido. O mercado está precificando hoje aquela zona. E se amanhã acontece um evento bom, sei lá, que salve a Rússia, ali já deixa de ser ponto. E eu acho bem difícil isso ocorrer, mas no mercado você nunca pode ter certeza de nada no sentido de subestimar qualquer evento. Você sempre tem que ser probabilístico e estar esperando vários cenários. Porque se você espera todos os cenários, nem foram os que você conseguir ver, já é um grande avanço. É assim que você fica a frente do mercado. Então no day trade, por exemplo, eu tenho um tipo de abertura que, na minha opinião, vai dar um comportamento X. Se o mercado for aqui, eu compro. Se o mercado for ali, eu vendo se o mercado for aqui, eu não faço nada. Então eu não esperava o preço seguir ou subir ou cair para eu fazer um evento. Eu esperava ele chegar numa região para eu fazer alguma coisa. E agora no sing trade, mesma coisa. Que nem, eu tenho um grupo de gestores ali que a gente está operando, o pessoal até brincou ontem com a alta. E aí, comprou mais, etc. Enquanto não bater 4 mil, eu não encerro nem metade das vendas. Enquanto não bater 3,800, eu não compro nada. Não importa se ele voltar contra, se ele subir amanhã. Entendeu por quê? Eu confio na minha leitura, na minha expectativa. Mas se ele voltar a subir muito, você vai ter que reconstruir um cenário e você vai ter que... Você tem que continuamente fazer isso? Depende. Se ele subir muito, mantendo o cenário, eu não vou mudar nenhuma locação. Tem que mudar o cenário. É, exato. Aí eu vou mudar. Se mudar o cenário, por exemplo, eu estou falando que eu estava comprado até o sábado quando deu as sanções da Rússia, acreditando que a gente tinha a recuperação. A partir do momento que tem a sanção russa, muda todo o cenário macro. Porque você tem a retirada das empresas, a quebra do país, um rei soberano, você tem ali os maiores fundos, você tem PINCO, BlackRock, tem dívida soberana russa, são bilhões. E outra, nós chegamos num ponto que a última esfera de sanção, que foi o boicote do petróleo, foi tomada. Ou seja, você não tem mais aonde ir em sanção. Se escalar agora, é a escalada militar. Se na sua opinião isso é um... Eu não vou nem perguntar em relação à guerra em si, mas a sua opinião em relação a como os Estados Unidos estão dirigindo essas... Orquestrando isso com a OTAN, a ONU e etc. Você acha que essa é uma tentativa de matar o velho inimigo de uma vez? De usar uma estratégia para matar eles de uma vez economicamente? Faz sentido isso? Olha, se o presidente americano mandar soldados americanos morrer numa causa que não é dele, é muito ruim para ele popularmente falando e ele está com a popularidade baixa porque tudo subiu, o custo de vida subiu, a inflação subiu e isso está matando a popularidade dele. Então se ele manda americanos morrer no lugar de russos e ucranianos que o americano o que ele tem a ver com essa história? Com a briga entre o território russo, ele não tem nada a ver. Então se ele provocar isso agora é problemático. Então ele precisa de uma razão para ele entrar para a guerra. Ele precisa ser atacado. confrontado para ele poder revidar. O americano sempre foi isso em todas as guerras. Iraque, Segunda Guerra. Para mim, enfraquecer o inimigo financeiramente para depois você agir militarmente é inteligente porque o poder bélico russo é muito forte, o exército é o mais forte do mundo, o exército é mais forte que o americano, só que os equipamentos dele são de 20, 30 anos. A força aérea americana é muito maior que a Rússia e algumas esferas da marinha empata em outras esferas da marinha e os Estados Unidos é maior em poder bélico, etc. juntando, anexando a parte econômica com bélico, ele enfraquecendo e jogando o mundo contra um cancelamento que saiu do digital e foi para o mundo real, literalmente, ele consegue enfraquecer a ponto do cara quebrar e não ter o que comer. E qual é a estratégia disso? É colocar os caras que apoiavam o Putin e se apoiavam de todo o sistema político-econômico dele pôr os russos contra os russos para depor o cara porque sai muito mais barato o próprio russo depor o presidente do que um americano gastar 20 bi por dia de dólar numa guerra. Não faz sentido. Então ele prefere mandar ajuda de 600 milhões, 1 bi, manda avião, manda foguete, manda 2 bi anti-míssel, sai muito mais barato porque você poupa 20 bi de dólar por dia e não sei quantas vidas americanas. E você quebrando o inimigo uma hora, esse cara não vai ter gasolina para andar com o tanque dele. Essa é a loja de 99 do marco. É como se eles trouxessem para o século XXI o cerco que eles faziam ali naquela época feudal, né? Que eles pegavam Ah, beleza, a gente não vai brigar agora. Você não quer brigar? Eu também não quero. Não quero que ninguém morra aqui. Então a gente vai e cerca o seu feudo ali, né? E não chega mais comida para vocês. E aí vamos ver até onde vocês vão aguentar. É semelhante. As reservas russas eram em torno de 600 bi. Quando boicotaram ele nós temos ali 20% de 600 bi em ouro então cento e pouco 120 bi e 17% em yuan. Vamos arredondar da 240. Tudo que ele perdeu que era reserva era título de crédito etc. Era em dólar. Perdeu. Ficou 240 bilhões. A guerra tem um custo entre 10 a 20 por dia. Ele tem 10 dias de custo de guerra. Ele vai quebrar até ele vai dar um defute de 40 bi. Isso é uma grande sacada para os Estados Unidos agora que estão querendo se aproximar da Venezuela e fala assim ó, teu amigão lá está se fudendo, hein? Vamos sentar aqui vamos trocar uma ideia. O ouro do Maduro está lá na Rússia também. Sim, porque são cinco duros passando fome tentando se juntar. Russo, Venezuela. Os cubanos. Os cubanos. Então eles não vão ter. E aí você vê até para a Venezuela já sentiu já prefere vender o petróleo para o americano porque sabe que ele vai quebrar. A Rússia mandou ajuda a Rússia não a China mandou ajuda humanitária para a Ucrânia. Você ficou sabendo disso? Não. É, mandou ajuda alimentar e medicamentos para a Ucrânia. A China. Que todo mundo achou que ia ser uma aliada. A China é neutra porque ela depende de quase um tri do Ocidente em exportação e depende de milhões de litros do petróleo russo. Ela depende das duas pontas. Ela não pode pender para nenhum dos dois lados senão vai desequilibrar a economia chinesa, né? Então você vê que o cenário assim, na minha visão é claro. É um cenário ainda de baixo, de continuidade de mercado. É um cenário que a gente tem uma expectativa precificada mais ou menos nesse ponto e se o cenário não deteriorar o fundo é mais ou menos isso entre 25 a 35. E se o cenário deteriorar pode ir mais além depende do tempo e de tudo que vier a acontecer. Lembrando que correções de 50% no S&P não acontecem desde... Muitos anos. Acho que desde 30 ali. Eu acho que é o último. 70, né? É que depende da onde você está... Depende da referência que você está medindo. Se você for fazendo fractalmente desde lá de trás ele não tem uma correção de 50 de um todo mas fractalmente de ciclos se você olhar ciclos sim, mas é muito comum o S&P ir nos 30 30 e poucos por cento assim. Em casos extremos. Em casos extremos. 20, 15 é sossegado faz parte da vida. Eu gosto muito assim de ter um papo assim porque eu espero que vocês aí do lado da audiência voltem e assistam. Eu queria ficar horas falando com o Fabiano mas a gente vai fazer outras porque um cara que é aí que está. Eu acho que o que hoje esse nosso papo hoje traz é que você pode chegar aonde você quer. Ah, mas o Galufi serve motivacional. Não. Você pode aprender o que você quer, velho. É só você querer aprender. Entendeu? Então assim, eu quero aprender o que eu tiver que aprender. Eu quero comer o mercado comer o conteúdo do mercado. Eu quero ir além. É só você querer e correr atrás. Ah, mas pô o Fabiano gastou 100 mil de curso. Velho, compra livro. Faz o diabo que tiver que fazer. Pergunta para os outros. Corre atrás e tal. Então o mercado ele é muito você pode gastar uma vida e você não vai conhecer tudo que o mercado Quanto mais eu estudo mais eu não sei nada. Porque você fala caramba, de onde surgiu isso? Hoje eu estou aprendendo até hoje. Seja em livros seja agora eu estou estudando muita parte de gestão antes eu estudava trade, trade, trade 10 horas por dia isso faz 5, 6 anos atrás. Hoje eu estudo gestão gestão, tipos de portfólio por que tal portfólio é melhor em um cenário por que tal alocação é melhor em outro. Então você vai mudando realmente o nível e vai evoluindo. É, eu achei muito legal. Tem uma hora do aprendizado ali também que o cara ele acha que ele já conhece muito. Então esse podcast aqui de hoje para esse cara é a melhor coisa que tem. Paradigma, quebrou o paradigma. Exato, porque agora ele vai falar assim putz, eu não entendi metade do que o Fabiano falou e agora eu vou atrás de tudo para conhecer. Foi assim que eu fui aprender fluxo e tape reading porque eu falei putz, não estou entendendo nada disso daqui e aí fui estudar microestrutura. Você não tem que trabalhar num banco, vira de um banco para saber isso. Você tem que querer estudar, ler e ir se aperfeiçoando. Eu vou inclusive pedir para o pessoal deixar na descrição do vídeo os contatos do Fabiano para vocês acompanharem o trabalho dele. Quando você volta para os Estados Unidos? Semana que vem. Semana que vem é virtualmente algum dia aí porque a gente gravou essa edição e foi muito bom te ver de novo, né? Igualmente, agradeço. Estou super feliz de estar aqui. Via de longe isso aqui desde o começo e sempre quis estar aqui. Muito obrigado mesmo. Você já agradecido mais uma vez a sua... Eu que agradeço, muito bom. Muito bom o papo de hoje. Está gostando? Boa. Bom demais. Dá para ficar mais umas duas horas aqui. Aquele Qual das Milhas lá vence, né? Quando vai vencer aquele Qual das Milhas? Dia 13 de março quando saiu eu acho que já venceu já o Qual das Milhas. Já venceu, já venceu. Dá para vender, hein? A coisa da Disney lá dá para a gente fazer um negocinho legal para baratir essa Disney nas Milhas. É, o Jean ele é um trader de milhas muito bom. Assim, é tipo realmente de umas arbitragens que ele faz assim bizarra com milha. É muito louco. O que você quer, cara, ser trader é uma arte de você tentar encontrar ineficiências, pontos de inflexão, assimetrias e tentar fechar um spread ali, tá? Você tentar ver... Esse cara não importa, não é só no gráfico, não é só no tique, não é só na ação, não é só no futuro. Esse pensamento tem que ser fomentado para a galera, sabe? Buscar uma... Confiar na sua intuição, na sua análise. Exato. Isso aí é muito forte. Eu lembro que teve uma análise que eu fiz ano passado sobre transporte marítimo e outra que eu fiz sobre madeira que ninguém falava que o transporte marítimo ia porrar. E o ano passado eu dei uma porrada com o transporte marítimo que eu acho que foi um dos percussores na... Se eu olhar o gráfico de tudo quanto é navio, porraram cento e poucos por cento. Então você vê, eu falei, dei o col de madeira, eu falei, madeira vai subir, vamos comprar madeira. Cheguei a pegar aí um terço, subiu 450%, peguei mais de 100% em madeira. Então você tem que confiar naquilo que você olha, naquilo que você está vendo. Tem. E fazer com consistência o seu pensamento, né? É pra... Eu falo muito que você está... Você só vai realizar seu lucro no último dia que você treinar. Porque até lá você tem um risco que você compra. Então é muito legal, Fabiano. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Fico super feliz de estar aqui. Espero ter colaborado e que o pessoal goste do nosso bate-papo, né? Enfim, e que possa contribuir para o aprendizado de todo mundo. E eu vou pedir, como sempre, com tradução do Desenvolve que é a Sinait, de você pegar essa live. Dá de novo o like. Você esqueceu de dar o like. Pega o link, tá? E já manda para o grupo da sua família. Aquele grupo que tem a tia que manda aqueles bom dias cheios de desenhos e corações e tal. Bom dia, família com rosas e foto do sol brilhando. Já manda o vídeo e fala assim, ó, ó como é esse negócio de mercado. Não é esse negócio que vocês pensam, não. O mercado é isso aqui, ó. Manda para os seus amigos, manda nos seus grupos, joga no Discord que você esteja aí, tá bom? Contatos do Fabiano estão aqui na live. Muito obrigado mais uma vez, Jean. Obrigado, produção e Nagas. Tá? Botando retratos aí. E um grande abraço para todos. Bom fim de semana. Fiquei muito bem. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau.